Em Osasco, Taquemoto Seninha em cima, é a Cruz embaixo. Deixa eu ver as imagens da tela grande, foi uma saidinha de banco. Olha, acabou de acontecer, o cidadão, eu acho que foi tirar dinheiro da Caixa Econômica de Osasco. Pode botar na tela grande, abre a tela e a vítima morreu, tá ali no local, tá dentro daquele carro vermelho. A vítima tá ali, dentro do carro vermelho. Veja aí as imagens de baixo. Vamos separar primeiro, primeiro imagem de cima e depois imagem de baixo, né? Vamos separar aí as imagens, foi a agência da Caixa em Osasco. Aí o Taquemoto Seninha, vítima naquele carro vermelho. Embaixo, sem aproximar demais do carro, o nosso Hércules tá lá. Cadê o Hércules que fez a melhor imagem do dia ontem naquele salvamento do corpo de bombeiros? Cuidado aí, hein? Cuidado com a imagem de baixo que eu não quero que mostre a vítima. Cuidado com a imagem de baixo. Corta pra cima a imagem porque senão fica complicado aí, né? Pra não mostrar a vítima. A vítima tá morta dentro desse carro aí. Foi um rapaz que foi tirar dinheiro. Foi surpreendido por um bandido na porta da caixa. Provavelmente é o golpe conhecido aí, o crime conhecido como saídinha de banco. Tem mais detalhes. A polícia já foi localizada, né? Precisamos localizar a polícia de Osasco aí pra falar com os policiais que estão atendendo o caso. Que delegacia que é aí, Odebra? Agora, rapidamente, qual é a delegacia? Sétimo DP e terceiro DP. Ô, Marcelo, você tem alguma informação aí sobre Osasco, Marcelo? Tenho sim, Datena. A delegacia que registra o caso é o terceiro DP ali no Rochidale. Segundo informações, esse homem saiu do banco, foi pagar contas e não sacar dinheiro. Já estava dentro do veículo quando foi baleado na nuca, Datena. A primeira informação é de um atrocínio, mesmo de uma forma tentada. Não sabem ainda se roubaram dinheiro. Mas também a polícia civil não descarta a hipótese de uma execução, de uma vingança. Tudo está sendo apurado, Datena. Olha, está na porta do banco, vai pegar dinheiro. É natural que seja aí uma saídinha de banco. Se é execução, pode ser, mas é bem improvável. É possível que foram pegar dinheiro. Alguém sabia que a pessoa tinha ido pegar dinheiro, ou então tinha alguém dentro ali da agência que viu o sujeito tirar dinheiro e simplesmente meter o bala nele. Esse é o grande detalhe.